Kamen Rider Black vai ter um reboot em 2022, será chamado de Black Sun. Além disso Kamen Rider W vai ter um anime e Kamen Rider Ichigo terá um novo filme. Neste ano de 2021, a franquia Kamen Rider está completando 50 anos e a Toei preparou uma série de eventos para promover a franquia. E três anúncios muito importantes, podemos dizer mega bombásticos, foram anunciados nesta semana, precisamente antes de ontem e ontem. No caso hoje e sábado, onde é o dia que está sendo lançado esse vídeo. O que vai acontecer? O primeiro anúncio da noite da Toei, que era dia, não era manhã, era tarde, não sei qual era a data não. Mas o primeiro anúncio bombástico é um que me deixou extremamente feliz, contente e apaixonado. Que é Futo Notantei. Futo Notantei que é o mangá de Kamen Rider W. O Futo Notantei, o mangá, ele se passa depois da série, então são novos arcos ali para os heróis. E foi confirmado que esse mangá vai se tornar um anime. Então o ano que vem vai poder ver Futo Notantei Kamen Rider W, agora com uma roupagem diferente, uma roupagem de anime. E olha só, quem que está esperando? Yoga! É, ele vai voltar gente, ele, Shotaro e Filipe. Outro anúncio interessantíssimo. Vou parar, espera. Vamos primeiro para o outro anúncio. Qual que é o outro anúncio? O outro anúncio é o Shin Kamen Rider. Shin Kamen Rider, o filme de Kamen Rider Ichigo. Vai ser produzido um novo filme do Kamen Rider. Não se sabe ainda que pegada que eles vão dar para esse filme, se vai ser uma pegada adulta, se vai ser uma pegada infantil, se o longa vai ser um longa bem super-herói, se o longa vai ser um nas roupagens de Tokusatsu que a gente já conhece. Ainda pouco há de se saber. Mas esse filme será lançado em 2023, tá? Então em 2023 teremos esse novo filme de Kamen Rider. Kamen Rider Black, o Kamen Rider mais famoso no Brasil, vai ganhar uma série em 2022. Mas do que se tratará esta série de Kamen Rider? Será um reboot. Reboot normalmente é quando você faz a série novamente. Talvez a gente pode esperar algo parecido com Kamen Rider Amazons. Kamen Rider Amazons, ele pegou os elementos de Amazon e criou uma nova roupagem para a série. Essa série ficou mais atual, ficou com um tema mais, vou dizer sombrio, não vou dizer tanto adulto, mas eu vou dizer sombrio. Porque eu ainda acho que essas séries são uma pegada infanto-juvenil. Mas é um tema um pouco mais sombrio para Kamen Rider Amazons. Só que quem assistiu Amazon, vê elementos de Amazon presente em Amazons. Sem contar que a roupagem ficou totalmente belíssima. O Black Sun, que não vai se chamar Kamen Rider Black, vai se chamar Kamen Rider Black Sun. Ele vai ter essa mesma roupagem. E ele vai ser uma série mais sombria. Uma série que eu não gosto de falar esse nome, mas falei adulta. Tanto que o trailer, o sol, não mostra muita coisa. A logo, assim, é bem dark mesmo. E a gente vai ver os heróis. Então vai ter o Samu Minami, ele vai estar presente. O Shadow Moon vai estar presente. Porque a série vai ser rebootada. Provavelmente isso não foi anunciado ainda. Creio que deve ser uma série de meia temporada ou um quarto de temporada. O que significa para você que está assistindo meia temporada ou um quarto de temporada? As temporadas de Kamen Rider normalmente tem, em média, 45 a 50 episódios. Algumas tem 42 e tudo mais. Mas, normalmente, a série tem 50 episódios. Gira em torno disso aí. Uma meia temporada é como se fosse em The Cage. The Cage é uma série de meia temporada. Apenas 25 episódios. A série de uma quarta temporada é, por exemplo, Garo vs Road. Garo vs Road tem 12 episódios. Então ele é considerado, mais ou menos, uma meia temporada. São apenas 12 episódios, um arco rapidinho e tudo mais. Kamen Rider Amazons é uma série de meia temporada. Tem duas temporadas, mas são arcos diferentes. Então, assim, cada temporada é meia temporada. Deu para entender? Ficou meio confuso, né? Então, assim, 25 episódios é a primeira temporada. Depois passou um ano. Teve a segunda temporada, mais 25 episódios. Creio que Black Sun deve ser 25 episódios. Creio eu, tá? Ninguém me disse nada. Não estou com o meu chapéuzinho aqui do... Do... Chotar, tá? É... Creio eu que deve ser meia temporada. Eu espero algo nos moldes de Kamen Rider The First e Kamen Rider The Next. Que é uma visão mais atual, uma visão mais tecnológica, Uma visão mais pé no chão do herói que a gente já conhecia. E são filmes de excelentíssima qualidade, ó. Gostei dessa palavra. Excelentíssima qualidade. São filmes muito bons. Se você não conhece, vale a pena conferir. A gente tem dois samplecasts bem antigos sobre The First e The Next. Então dá pra você escutar esse samplecast e saber mais ou menos o que a gente tá falando. Tá bom? Tá subindo aí alguns cards aqui em cima pro primeiro samplecast e pro segundo samplecast pra você clicar e escutar e saber um pouquinho sobre essas duas séries. Barra, desculpa, filme. Pra esses dois filmes. Outra coisa que também pode acontecer é uma versão mutante. O Kamen Rider Black, ele é um mutante. Mas aí a gente pode pegar uma pegada talvez mais monstruosa. Tipo Kamen Rider Shin. Kamen Rider Shin tem uma pegada bem darkness. Uns monstros bem grotescos. Afinal de contas, uma curiosidade. O designer de monstros de Kamen Rider Shin é o mesmo designer de monstros de Garo. Então a gente vê essa ideia meio monstruosa lá presente. Então a gente pode ver talvez isso também nessa série. Que não me desagradaria em momento algum. Principalmente temos aquela primeira transformação do Black, né? Que ele tá bem monstruoso assim. Aí depois ele vira o Black... Black! Depois ele vira propriamente dito. O Black é uma viagem muito louca minha. Mas não me surpreenderia, tá? Não me surpreenderia muito. E a gente vê algo que a gente não sabe ainda. Porque, cara, foi só um anúncio. Foi só um texto. Foi só uma imagem. O diretor que tá fazendo nunca produziu Kamen Rider na vida. Nunca produziu nenhum Tokusatsu. E ele disse que vai dar o melhor de si. Que é uma responsabilidade muito grande. Porque Kamen Rider Black... Ele é um Kamen Rider muito importante pros brasileiros. Mas lá no Japão ele também é importante. A gente não pode esquecer disso. O Black é muito importante lá. Principalmente porque ele foi a última série da Era Showa. O que que são a Era Showa? As eras lá no Japão elas são baseadas com os imperadores. Então temos a Era Showa, a Era Heisei e a Era Heiwa. Que tá tendo agora de acordo com os imperadores. E na Era Showa o Black... Na verdade vou corrigir. O RX foi a última série da Era Showa. Depois tivemos filmes. Jay, Shin... Tivemos alguns filmes, mas séries o RX foi o último. E o RX ele é muito controverso lá. Tanto aqui pros brasileiros quanto pros japoneses. Porque foi uma segunda temporada. Foi uma evolução do herói. Foi uma nova temática. E o que não... Não agradou muito. Divide opiniões, podemos dizer assim. E isso reflete lá no Japão. Então o Black vai ter um reboot. Olha só gente. Ele já apareceu em vários outros filmes de Kamen Rider. No Decade ele é muito importante. Olha só gente. Uma curiosidade bem bacana. Parei pra pensar que agora... Conversando com você eu parei pra lembrar uma coisa. Em Decade nós temos dois Riders da Era Showa. Que aparecem na série. Black e o Amazon. O Black... Ele aparece o Black e o RX junto. Então eles são a mesma pessoa. Mas eles são de universos diferentes. Então são dois Riders diferentes. Nas viagens loucas de Kamen Rider Decade. E temos também o Kamen Rider Amazons. O Amazon. Então veja bem. O Amazon ele teve uma série. O Black vai ter uma série agora. Olha só. Será que a Toei já imaginava isso? Creio que não. Mas são duas séries importantes. Extremamente relevantes. Por mais que você não goste. Eu falo assim. Ah eu não gosto do Black. Eu acho ele ruim. Porque tem um público que não gosta do Black. Eu acho assim. Eu acho ele datado. Eu acho que pro momento que ele foi produzido. Ele foi muito bom. Muito relevante. Relevante. Mas hoje. Com as outras séries. Eu. Eu. Creio que outras séries são melhores que eles. Que ele. Mas. Eu sei da importância dele. E isso me deixou bem animado. Bem animado mesmo com esse filme. Porque. Vai ser. Vai ser. Vai ser show. Vai explodir cabeças. A galera vai ficar bem animada. Para completar estes anúncios. O canal oficial da Toei no YouTube. Preparou. Uma dobradinha para você. Como que funciona essa dobradinha. São dobradinhas. Múltiplas. Camarader Black. Já tem o primeiro episódio lá. Para você assistir. No canal da Toei. Legendado em inglês. Tem também. O primeiro episódio de Camarader W. Para você também. Assistir lá no canal da Toei. O Camarader. É. O Itigo. Vamos falar de Itigo. Mas é o primeiro Camarader. Ele já tem lá os episódios disponíveis. No canal da Toei. Então você pode assistir também. Mas já tinha antes. Então o Black chegou agora. E o W também chegou agora. Tanto por conta do Shin Camarader. Futo no Tantei. E o Black Sun. Outra coisa bacana. É que a Toei. Vai disponibilizar três filmes. Para você assistir lá. E são três. Filmaços. Sério. São três filmes. Incríveis. O primeiro filme. Vai estar disponível lá. É o Camarader. Forever. Seven Riders. É um filme especial. Se eu não me engano. Do Camarader Stronger. E eu não me recordo bem. Como que é. Mas é um filme curto. É um filme bem de combate. Assim. Bem nas roupagens dos anos 70. O segundo. Que vai estar disponível. Para você assistir também. Camarader A to Z. Um dos melhores. Anote aí. Um dos melhores filmes de Camarader. Da era Rei Sei. O que falar. Tem um vilão incrível. Os personagens são maravilhosos. Afinal de contas. É W. Cara. É muito difícil. W. Eu coloco W. Num patamar. Tipo Denô. Sabe. É muito difícil. Ter uma coisa ruim de W. Ainda não tivemos. E esse filme. É incrível. É maravilhoso. O filme todo. Todo é bonito. Sabe. Toda construção. É ótimo. Assista. Assista. Que vale muito a pena. E o terceiro filme. Eu não assisti ainda. Mas a minha filha. De número 5. Disse. Que legal. Eu não assisti ainda. Mas eu vou assistir. Que é. O Camarader. Heiwa. The First Generation. O filme do. Camarader. Zero One. É um filme. Que se passa. Depois da série. Tá. Então é bem importante. Você tenha terminado. A série de Zero One. Antes. De assistir. Camarader. The First Generation. Ufa. Acho que é isso tudo né. Se eu esqueci. De alguma coisa. Tenho um compromisso. Pra você. Na próxima. Segunda-feira. Tá. Anota aí. Vai ter a live. De 50 anos. Camarader. Aqui no canal. Do Sempul. Tá. Então. Clica no card. Aqui em cima. Não perde. Inscreva-se lá. Defina um lembrete. Pra assistir essa live. Maravilhosa. Então. Se eu esqueci. De alguma coisa. Se eu cometi. Algum erro. Algum equívoco aqui. Já prepara. Claro. Deixa nos comentários. O meu equívoco. Obviamente. Mas já manda lá também. Pra live. Pra gente bater esse papo legal. As nossas lives. São sempre as segundas-feiras. A partir das 10h30 da noite. Aqui no YouTube. Tá. Então. Inscreva-se no nosso canal. Se você está assistindo esse vídeo. Gostou do conteúdo. Não sabia sobre esse tanto de alavanche. Avalanche. Não. Estou falando tudo errado. Eu acho que é emoção. Essa avalanche. De séries. Então. Inscreva-se no nosso canal. Clica no sininho. Pra definir o lembrete. Deixa o like pro vídeo. E por que não. Compartilhar com quem você gosta. Que também você sabe. Que vai gostar. De Tokusatsu. E de Kamen Rider. Um beijo. Um forte abraço. E vamos que vamos. Tchau.